Santa Catarina A provar dos seus milagres querida Santa Paulina Santa Paulina, Santa Paulina Você é a minha santa do meu Santa Catarina Santa Paulina, Santa Paulina Abençoe nosso povo com sua graça divina Minha santa brasileira, você é muito querida Para os doentes e os pobres, dedicou toda a sua vida E mesmo depois da morte, muitas graças concedidas Passou a vida ajudando nossa gente tão sofrida Passou a vida ajudando nossa gente tão sofrida Santa Paulina, Santa Paulina Você é a minha santa do meu Santa Catarina Santa Paulina, Santa Paulina Abençoe nosso povo com sua graça divina Nosso Deus é brasileiro e nossa Santa Catarina Vamos rumo a Nova Trento, onde a beleza fascina Com toda a devoção e de uma graça divina O mundo inteiro agradece O mundo inteiro agradece a nossa Santa Paulina O mundo inteiro agradece a nossa Santa Paulina Santa Paulina, Santa Paulina Você é a minha santa do meu Santa Catarina Santa Paulina, Santa Paulina Abençoe nosso povo com sua graça divina